Continuando o nosso curso de Física Básica 2, essa é a nossa segunda aula. Eu sou o Vitor Hugo, nós estamos estudando Energia, Trabalho, Potência e Rendimento. Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre o que é a energia do sistema. Antes de falar, de continuar a falando sobre energia, vamos dar um pulo e falar sobre trabalho. Faz falar a definição de trabalho e fazer uma digressão sobre o produto escalar. Certo? Então vamos lá. Trabalho, a gente... Por que falar primeiro sobre trabalho? Bem, porque é bastante comum definir energia, você vai ver isso em muitos livros textos, como a capacidade de realizar trabalho. Assim, se um sistema pode realizar trabalho, então tem energia. E na aula passada, nós vimos um conceito abstrato para a grandeza de energia. Nós falamos que a energia é um número que caracteriza o estado do sistema. Certo? Então, como é que a gente vai juntar essas duas ideias? De que o trabalho é a capacidade de realizar energia e a energia é simplesmente aquele número. Certo? Bem, o trabalho é uma grandeza que mede a quantidade de energia transferida entre dois sistemas. Então, para isso, eles precisam interagir. Você lembra que nós demos um exemplo sobre os livros. O seu sistema era caracterizado, o seu estado era caracterizado pelo número de livros que você tinha. Certo? Então, você podia diminuir ou aumentar essa quantidade de livros. Bem, em física, a gente sabe que interação quer dizer força. Certo? Então, nós discutimos isso no curso de Física Básica I. Bem, então vamos caracterizar o trabalho a partir da força que é exercida sobre o sistema. Então, nós temos aqui uma esfera onde atua uma força F aqui com essa direção. E podem acontecer algumas coisas com essa esfera, certo? Que é nada. Ela pode ficar parada enquanto a força está lá atuando. Ou ela pode entrar em movimento retilíneo e uniforme. Ou ainda sofrer uma aceleração. Ou seja, qualquer que seja dessas três, o que vai acontecer é movimento. Deslocamento, seja ele ficar parado, certo? Ou seja, um deslocamento igual a zero. Seja ele se mover em relação ao referencial. Então, uma vez que ele se move, nós podemos descrever o vetor deslocamento D. Aqui, por exemplo, você vê a posição final de um objeto. Nós temos o vetor SI. É o vetor da posição inicial. Então, nós temos o vetor SF da posição final, certo? E aí, o vetor deslocamento está aqui, a posição inicial para a posição final. É esse vetor D aqui, ok? Bem, e o trabalho da força F? Durante esse deslocamento D, é dado pelo produto escalar entre F e D, certo? O símbolo de trabalho, os mais comuns usados, são o W, ou as letras gregas F e T, certo? Mas são só símbolos para representar. Vamos, então, fazer uma digressão sobre o produto escalar. Vamos conversar um pouco sobre o produto escalar, certo? E, para isso, vamos tomar dois vetores, A e B. Aqui estão eles, A e B, e o ângulo θ entre eles, ok? A definição de produto escalar é... O produto escalar entre A e B é o módulo de A, o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? O módulo, você lembra, que é o tamanho do vetor. Essa aqui é a definição do produto escalar. Outra forma de você calcular o produto escalar entre dois vetores, é através das componentes. Você sabe que os vetores têm componentes A, X, aliás, A, X e A, Y e B, X e B, Y. Então, o produto escalar entre A e B é A, X, B, X, mais A, Y, B, Y. Ok? Então, essas duas formas são importantes porque são a definição de produto escalar. E agora vamos usá-las em dois exemplos. O primeiro aqui, vamos tomar um vetor A qualquer. Aqui estão as componentes dele, A, X na direção X e A, Y na direção Y. Ou seja, ele é esse vetorzinho aqui, que tem essas duas formas de representar um vetor. Então, vamos tomar o produto escalar dele com ele mesmo. Então, vai ser o módulo dele, vezes o módulo dele, de A, vezes o cosseno de zero. Porque o ângulo dele com ele mesmo é zero graus, certo? Desse lado aqui, vamos usar aquela definição. Por outro lado, então nós temos aqui desse lado, A, X, vezes A, X, mais A, Y, vezes A, Y. Já desse lado, do lado direito, nós temos o módulo de A ao quadrado, vezes 1, porque o cosseno de zero é 1. Então, fica só o módulo de A. Logo, o módulo de um vetor, a norma, o tamanho dele, é dado pela raiz quadrada. Aqui está o quadrado, então vai para o outro lado e vira uma raiz. A raiz quadrada das componentes ao quadrado, a soma das componentes ao quadrado. Ou seja, o módulo de A é a raiz de A, X ao quadrado, mais A, Y ao quadrado. Se você lembra disso, do triângulo retângulo de Pitágoras, você tem que imaginar aqui um triângulo retângulo, certo? Nós temos a componente X, é um cateto, a componente Y, é um cateto, e a hipotenusa aqui é o próprio vetor A. Então, A ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, certo? Da mesma forma que nós temos aqui. No exemplo 2, vamos calcular o produto escalar entre dois vetores ortogonais, dois vetores, cujo ângulo entre eles é 90 graus. Por exemplo, os versores X e Y do nosso plano euclidiano. Então, se eles são versores, o módulo dele é 1. O produto escalar entre X e Y é o módulo de X, o módulo de Y, vezes o cosseno de 90 graus. O módulo de X é 1, o módulo de Y é 1, o cosseno de 90 é 0. Então, o produto escalar entre dois versores ortogonais, ou melhor, entre dois vetores quaisquer, cujo ângulo entre eles for 90 graus, vai ser 0, certo? Voltando ao nosso caso anterior, nós temos o produto, os vetores A e B aqui, e o ângulo θ, e você pode não conhecer. Então, uma pergunta possível é qual é o ângulo entre dois vetores. E para isso, para descobrir o ângulo entre dois vetores, você usa o produto escalar. Você tem aqui a escala B e o módulo aqui de cada um deles, o produto deles. Então, é só passar dividindo aqui, para o outro lado. Então, o cosseno entre dois vetores é o produto escalar entre eles, que você pode usar as componentes, AX, BX, mais AY, BY. Dividido pelo produto dos módulos, você vai usar a raiz de AX ao quadrado, mais AY ao quadrado, vezes a raiz de BX ao quadrado, mais BY ao quadrado, certo? Então, com isso você tem o ângulo entre dois vetores. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado e bons estudos. Aqui está um ok do Newton para você. Não se esqueça de curtir e assinar o nosso canal, e também de deixar suas dúvidas e suas perguntas aí embaixo. Nós nos vemos na próxima aula e até lá!